Vou ensinar vocês aqui como remover essa tampa aqui ó Essa tampa e essa parte vermelha da caixa de som do Microsystem LG Aqui ó, CM9950 9950 Então, aqui tem uns parafusos Que é só de enfeite, não são parafusos Deixa eu ver se tem aqui, dá para ver melhor Olha aqui O parafuso, como se fosse um parafuso Allen Vendo aqui Não adianta colocar a chave aqui porque vocês não vão conseguir tirar Vocês vão acabar quebrando aí a tampa frontal da caixa E o que é que acontece aqui? Como é que faz para remover? Você coloca uma chave de fenda entre essa parte plástica e a de madeira Você vê que eu abri na parte de baixo Porque se caso danificar a caixa Vai ficar escondido, fica embaixo Forço um pouquinho com a chave de fenda aqui ó Dá uma batidinha na chave de fenda Eu vou fazer isso porque eu estou usando aqui as mãos Eu vou dar um jeitinho de colocar o celular aqui para filmar Em uma posição que dê para vocês acompanharem aí A retirada da tampa frontal E posteriormente a parte vermelha Que é o que o pessoal está pedindo para remover Aqui e aqui Coloca a chave de fenda Dá uma batidinha para fazer o levantamento E vai levantando com cuidado também aqui e pelas laterais Pelas laterais Vou ver se eu faço uma adaptaçãozinha aqui Com o celular para poder continuar a gravação Continuando aqui pessoal Olha a chave de fenda Aqui o local onde eu indiquei Aqui na parte de baixo aqui Você coloca a chave de fenda Dá uma batidinha aqui nesse espaçozinho aqui Entre o plástico e a parte de madeira E ergue um pouquinho Vou me aproximar aqui a câmera um pouco Para vocês verem que Já fez uma aberturazinha aqui Então com todo cuidado Você vai levantando com a chave de fenda Toda a extensão Na lateral Tanto na parte de baixo Olha Ela vai subindo Olha Olha bem Vai subindo Vamos lá Deixa eu Continuar aqui Não sei se está dando para vocês Observarem aqui Levantando Está saindo um pouco escuro A filmagem aqui Mas vocês percebem Não consigo Deixa eu ver aqui Dá o zoom Não dá certo Mas vocês vão levantando Essa parte Aqui ó Devagar Elas são de encaixe Ó Vamos lá Ó Ó Coloca a chave de fenda devagarinho Ó E vai levantando Ó Vamos ver se Aí ó Ó Vendo Vocês vão levantando Vão levantando Vocês vão levantando Tá vendo Ó Ela vai soltando Sempre com cuidado Para não danificar A parte plástica E na lateral Aqui também ó Que a caixa está no chão Aqui Então Uma posição um pouco Vocês vão colocando A chave de fenda Na lateral E vão erguendo Ó Vai fazendo Uma leve pressãozinha Olha Soltou Vamos ver aqui O outro lado Deixa eu ver aqui O outro lado Tá meio difícil Que o espaço aqui É Tá um pouco apertado Ó Vocês vão Fiar na chave de fenda E sempre Levantando Vamos ver se eu já consigo Soltar aqui Sem a chave de fenda Com cuidado Aqui tem que Fazer Uma leve pressão Que é onde está O pino De encaixe Ó Vocês vão levantando Não sei se está dando Aí Soltou Vamos ver Soltou essa tampa Vamos ver aqui O outro lado Já está Já está livre também Pronto Liberamos A grade É Liberamos a grade Olha os pinos de encaixe Tá vendo Ó Tudo Lugar de pino Ó São pinos de encaixe Não tem nada De parafuso Aqui Vocês tem que remover Remover Esse pluguezinho Que é das Luzes Que acende Nos alto-falantes Deixa eu limpar isso aqui E remove Isso aqui E o procedimento De levantamento Dessa parte vermelha É o mesmo Pode ver que são Encaixe também Você pega A chave de fenda Ó Deixa eu me ver aqui Vamos lá A chave de fenda Deixa eu me ver aqui No melhor local Para não ficar Marcado Deixa eu ver se eu já consigo Levantar aqui pelo pino Deixa eu me ver aqui Continuando aqui Pessoal É Removendo agora Removi a tampa A tampa Frontal ali De encaixe Não é de parafuso E agora Vou Remover essa parte Vermelha aqui Remover essa parte Vermelha É o mesmo Procedimento Vocês tem que fazer Com a chavinha De leve Com cuidado Com carinho Para não danificar A parte Meu ficou Marcadinho Um pouquinho Aqui Mas é um Mal necessário Você precisa Fazer a limpeza Você enfia A chave De fenda Vou fazer Com a mão Só aqui E vai Fazendo Uma leve Pressão E vai Levantando Ó Ó Aqui já levantou Um pouquinho Ó Ó Sempre Sempre Levantando Com cuidado Com a mão Só Aqui Tá ruim Pra mim Com cuidado Aqui tem Aqui tem uns pinos Que você vai Levantando Vamos ver Aqui se eu consigo Na lateral Aqui Que vai Ajudando A forçando Aqui devagarinho Veja bem Ó Vai se abrindo Deu um estalinho Mas Não é nada sério É o fino Que está se soltando Ó Vocês vão verificando Aqui ó Chave de fenda Já soltou Praticamente Uma lateral Ó Soltando Aqui ó Soltou Vamos soltar Aqui agora Esse outro lado Esse outro lado Aqui Ó Vamos ver Vamos ver aqui Chave de fenda Ó Vai colocando Com cuidado Ele vai dar Se der um estaluzinho Mas é normal Que esse pino Tá um pouco Ó Saiu Saiu Ó Soltou Essa parte É um pouco Pesada De levantar Por conta Da corneta Por conta Da corneta Estou fazendo Com a mão Só Mas é tudo De encaixe Ó Saiu aqui Ó A tampa aqui Infelizmente Essa parte Do Twitter Aqui da corneta Se fazer a limpeza Só se remover Aqui Não tem parafuso Remover Fora O Twitter Mas Pelo menos Essa parte Da grade Aqui Dá pra se fazer Uma limpeza Por dentro Por dentro E O alto Falante Mas a A questão Da remoção É a mesma Da tampa Frontal É tudo De encaixe Nada de parafuso Nada de parafuso Aqui você pode soltar A lateral aqui É corneta Isso aqui Você pode soltar Você pode puxar Esse pininho Aqui Puxar ele E soltar Esse plug Aqui Liberar a tampa Para poder Você fazer Uma limpeza Manual Mas é isso Aí O mesmo Processo Deixa eu ver Como que faz Para poder Remover Aqui O Twitter Se é É que com a mão Só aqui Tá difícil Muito difícil Aqui E escuro Também Infelizmente Não sei Como soltar Aqui Não é parafusado Ele é Vem uma peça E parece que Numa cola Quente De fábrica Eles Deixa isso aqui Interno Mas A tampa Vermelha Já foi removida É isso aí Essa parte aqui Agora eu vou efetuar A limpeza Depois fazer a montagem Já já eu volto Veja bem pessoal Retirei lá O O plug Do Twitter E removi Os dois encaixes Da corneta Para mostrar Para vocês Que não tem como Remover A parte Do Twitter Me dá corneta Para limpeza Na caixa E aqui Infelizmente primeiro, depois vem essa parte plástica, como se fosse prensada numa cola de fábrica, alguma coisa assim, ó não dá pra poder você remover essa parte aqui aliás, a corneta se bem que não tem o que limpar da corneta tô vendo os parafusos aqui agora possivelmente, dá pra extrair ele a frente dele não tem muita coisa pra limpar, é mais fácil mas o do Twitter, se sujar ali naquele interior não tem como você pelo menos eu não tô vendo nenhum jeito aqui de remoção, pra remover, né não foi o caso, né não tô vendo nenhum jeito bom, aqui são os encaixezinhos ele acontece isso mesmo, porque quando da primeira vez, ele tem uma colinha pouquinho, mas tem quando você remove, fica esse residuzinho da caixa nesses encaixes aqui mas são todos os encaixes não tem nada de parafuso como eu falei, vai colocando a chave de fenda pra poder fazer a remoção já já eu volto com com o vídeo após a limpeza pra poder fazer o encaixe novamente bem pessoal é feita a limpeza aqui feita a limpeza foi feita toda uma limpeza aqui vamos colocar agora de volta a tampa vermelha a princípio tem que colocar a tampa vermelha no local encaixa o plug não tem que ser encaixado na retirada desse desse plug aqui que é o da corneta vocês não se preocupem da distinção dos fios porque eles são de tamanho diferente não tem como errar um é maior ó vendo e o outro é mais fininho é mais fininho tá vendo então o encaixe você vai encaixar sem medo de errar então você faz o encaixe aqui ó veja bem aqui de uma parte encaixe da outra encaixou e aqui eu vou ter que dar uma pausa que eu não consigo fazer esse encaixe é simples encaixe simples mas eu vou interromper aqui o vídeo que eu tô com a mão só pra poder fazer o encaixe aqui aqui aí eu volto pra poder colocar a tampa no lugar pronto tá aqui encaixei bem encaixadinho confere direitinho aí é só encaixar a corneta no lugar vamos lá olha colocou aqui no lugar após colocar no lugar dá uma arrumada no localzinho onde enfiou a chave de fenda vamos ver ficou um risco mas depois que fechar a tampa dá uma batidinha aqui ó de leve que isso aqui volta voltando até com a mão pro lugar pronto aqui tá no lugar o que vocês vão fazer exercer uma pressão ó ó vendo encaixou vendo um sinalzinho aqui ó você pega a própria chave de fenda dá uma arrumadinha aqui ó ó e vai do seu cuidado na hora que você remover pra não ficar muito visível na hora da retirada mas você colocou aqui ó já encaixou ó ó a outra parte aqui também ó tá toda encaixada por igual ó vendo toda encaixada certo todo encaixadinho ó ó ó toda encaixada então não tem segredo a remoção dessa parte vermelha aqui já foi feita a limpeza agora vou botar colocar aqui a a grade frontal não esquecendo de colocar a parte do do onde acende as lâmpadas as luzes do alto-falante tem um encaixezinho verifica testa antes antes com a com a afiação ligada pra saber se ela tá acendendo se não você vai ser você precisa remover novamente a tampa pra poder colocar isso aqui direito então já fiz a limpeza também da grade frontal eu vou só interromper que eu não consigo encaixar isso aqui com o fio lá e volto colocando a grade frontal no local bem pessoal ó encaixe é foi colocado e liguei a caixa pra conferir se as luzes estavam acendendo tá tudo perfeito tudo perfeito agora eu vou só colocar a tampa no local olha veja bem já vai no encaixe certinho colocar no local e fazer a mesma pressão que foi feita naquela tampa vermelha lá ó dá uma batidinha dá uma batidinha pode ver que aqui já uniu ó ó já uniu aqui a mesma coisa aqui ó ó ó já uniu na lateral aqui também dá uma uma batidinha pronto já foi toda ela encaixada ó pode bater bem então aqui já foi toda ela encaixada caixa limpa toda limpa e aí é só fazer o mesmo procedimento na outra então nada de parafuso nada de parafuso levanta com a chave de fenda revisando devagarinho sempre fazendo uma pressãozinha pra levantar se for a primeira vez vai ser um um pouco mais difícil mas você vai levantando sempre com cuidado ela vai dar um estalozinho porque é aquela colinha bem pouquinho que eles colocam nos pinos depois de removida toda essa tampa retira o 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 que acende aqui da o do alto do alto falante maior depois de removida essa tampa faz o mesmo procedimento de levantamento dessa dessa parte vermelha aqui sempre por aqui por cima com o cachezinho ele vai levantar um pouquinho você vai levantando levantando na pressão porque ela é encaixada na pressão levanta nas laterais também remove aquele aqueles dois pluguezinho que está encaixado aqui na corneta e o encaixezinho do tweeter levanta encaixou tudo perfeito confirmou é só colocar dar as batidinhas que é na pressão a tampa frontal então é isso pessoal efetuada a limpeza encaixa totalmente com a tampa no local e é isso agradeço vocês dê um like obrigado abraço tchau tchau